Senhoras e senhores de Natalzoeira, está começando mais uma festa aqui diretamente de touros Em nome de RX Produções, está começando mais uma resenha A batalha do passinho, vai rolar a resenha, vai rolar o divantelo, vai rolar pra repada E antes de mais nada pra você que está vendo esse vídeo, deixa aquele like e se inscreve aqui no nosso canal Porque é Natalzoeira E quando tem Natalzoeira, tem divantelo, tem divantelo Tem floragem, tem putarinha então, roda a vida papai Eu já to pego, desapaixonado Pode ser o meu roteiro, floragem, pode ser a resenha Eu já, eu já, eu já, eu já to 31 contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinha 20 magazine, você que se vai cabrinho Guga Cedeira Eu vou no Rio Vai me chamar, vai me chamar, vai me chamar 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 Bota a minha parte aqui E o senhor de Natalzoeira, estamos aqui com a galera do Paredão Burra Verde Meu irmão, eu gostei do nome, Burra Verde, é porque você gosta de animais, assim, jumenta, burros e tal Como é que foi a sua adolescência, se foi coisa de infância, foi na adolescência, quando a gente vai ver uma jumentinha, vai, quer querer coisar Às vezes aí tu vê um jumento e não sei nem como é que é a opção Por que do Burra Verde, né? Por que Burra Verde? Uma L200 que eu comprei Naquele tempo era dura Bastante dura, desconfortável E a galera chamava de Burra de Carga Aí eu comprei essa L200, coloquei um som nela E qual o nome do som? Não era moda no tempo o nome do som? Era Burra de Carga E era verde a cor do carro Burra Verde Essa é a explicação É a explicação técnica, mas a verdade mesmo é porque Eu tô ligado já, eu já passei por essa fase E aí, meu irmão? Tudo bom, cara? Galera aí, continua aí Como é que é? Flamenguista, cego líder, essa porra? É o seguinte, o Flamengo é um time hoje em dia Que ele tá assim, bem estruturado Eu vejo na minha opinião, eu sou flamenguista Que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial Não, já deu, não vai ter certo não, já deu E hoje cego líder, viu Palmeiras? Três pontos, tudo do mesmo jeito Então, cego líder E hoje em dia vocês são amigos e tal? Claro, é pra saber que vocês não são amigos Não, aí no enrolar vocês sempre estão juntos Você tem, nós três Nós três Tem outro aqui ainda, né? Tem outro aqui, tem outro cara aí Em cima da burra ou debaixo da burra? Não, não, a gente vai dentro do carro Negócio de burra, não Depende onde você quer ir Oi? Você quer ir aonde? Eu só gosto de ir atrás, porque eu gosto de... É, o negócio... Não, vou atrás de você É, porque... Vou seguindo líder É, cego líder Cego líder, cego líder Cego líder, vou seguindo líder Vou atrás de você Cego líder, Palmeiras Chupa Palmeiras Atrás de você eu sou um jumento, não é verdade? Não, não, não É a burra, pô É a burra e o jumento vai atrás da burra, não é verdade? Eu vou atrás de você, você esqueceu dessa parte? Você é a burra, o jumento vai atrás da burra, não? Não, não O jumento puxa aqui, você é o jumento Aí dá certo É, eu vou acompanhar acompanhando Nunca mais vamos mexer na sua frente Natal, zoeira É nóis, valeu! Não, não É nóis, valeu! É nóis, valeu! A realidade da mulher vai nessa aqui, ó Galante, seu amigão gostoso Peraí, chifre, eu, boy Peraí, 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 peraí Leveu chifre! Nayara, Nayara levou chifre de Nayara O que é pro Brin? Nóis, amigão gostoso! Bora lá, que pré-câmbora Você levou chifre, parceiro? Leveu, parceiro E Nayara, e Nayara Mas sou doide por ela ainda Nayara mora onde? Lá, em São Miguel mesmo Lá, em São Miguel gostoso É, Nayara Vitória, o nome dela É gostosa também, ela é gostosa Como é que foi esse chifre? Meu irmão, a boy pegou Aí eu fui pra uma festa, um encontro de paredão, tá ligado? Aí a boy, não levei a boy De uma hora pra outra a boy apareceu lá com o outro Meu irmão, beijando na minha frente Hudson, Hudson, que comeu, Hudson? Oé, Hudson Qual o nome dela mesmo? Nayara Mas se na hora quisesse, conta ou não, parceirão? Diversão Se na hora de disser assim, Wilson, vem aqui pra casa Que hoje eu tô aqui sozinho Eu ia pranchado, eu ia pranchado pra casa Meu irmão Pelaquela boy, boy, eu morro O amor, o que vale é o amor O que vale é o amor Você tá amando muito? Homem, eu tô sofrido Vem cá, qual teu nome, parceiro? Danilo Danilo, pra você Tá solteiro? Solteirando Diga seu número do seu WhatsApp Pra as meninas que tá vendo agora Adicionar a você Como é que você prefere uma menina pra namorar? Eu prefiro uma galega Uma galegosa mesmo, tá ligado? Aquele modelo Vai se aparecer um fresco com o dinheiro, tá certo? Se aparecer um cú cabeludo Não tô falando a viagem não, meu irmão Quando o céu vai ficar Danilo de Lagoa do Sal? Banda aí, ó Eu tô falando a mulher Eu quero é... Lagoa do Sal? Lagoa do Sal, Lagoa do Sal Lagoa do Sal, Lagoa do Sal Tá bom Conta aí, não? Conhece Conhece Ah, 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 ah Vai, dá ditada, dá ditada Pode pra transar, está na boga Pega o microfone agora e manda sua mensagem pras gatas Manda um... Para uma lua aí pras gatas aí Tanto faz morena que nem galega Pra mim colar tudo aí, boy Eu vou até tomar uma coelha só Eu tô falando a mulher galega Como é que dança, vai? Banda um alô pra bota 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 E um alô aí pro Lagoa do Sal Mas bota o dinheiro de Lagoa do Sal Natal zoeira nosso, valeu Esse foi o grande encontro das equipes É o primeiro encontro E daqui a pouquinho eu dei pra você THS dos Paredões Senhor, senhor, já tá zoando choque com ela, com o Malu Malu, como é que tá aqui a festa de touros Encontro das equipes RX Produções Eu já tô bebo E tu, como é que tá? Eu já tô bebo também, boy Mas por enquanto tá massa Cheguei de outra festa Eu tô toda suja Mas por enquanto tá massa Já me embriaguei mais do que você Tá mais bebo que eu Será? Mentira E aí? Bora pegar uma bichinha agora Tem coragem não Tu tem coragem? Tu que não tem, Galado Bora Bora Tá atrás agora Quem vai primeiro? Tu ou eu? Eu vou arrumar duas Uma pra mim e uma pra todos Tem coragem não Mas Malu, me diga uma coisa Pra as meninas agora que tá vendo você Tu tem coragem de dar teu WhatsApp aí pra meninas transacionais? Vai Você for agora Meninas de todo o Brasil Só meninas, né? É, né, boy? Meninas de todo o Brasil Malu, minha amiga Malu, aqui de touros Bora Gosta de que, Malu? Oi? Você gosta de que? Eu gosto de menina, boy Não No dia a dia você gosta de que? De surfar, de ir na praia De dançar, de curtir cinema, o que? Eu gosto de ir na praia Gosto de cinema Gosto de curtir um showzinho por aí É massa, né? Uma praiazinha Malu, você tá solteira? Acho que eu tô Vixe, que dá pra isso Tá solteira ou não tá? Tô Vem cá, você tá botando um chifre? Eu também Tô, meu irmão Hoje em dia todo mundo bota um chifre, todo mundo, né? Essa porra Será? Tu bota? Bem, irmão, boy Tu tá botando um chifre em quem? Tu tá botando um chifre? Meu irmão, eu não Mas tu tá Tô não, tô não, boy Tô não, né? Mas Malu gosta de ir de cinema Malu gosta de ir da praia Meninas Malu gosta de andar de skate Malu gosta de tudo Bota o óleo de back to front Vamos nessa Vamos nessa Bora Charlie Brown Jr. Uh Conhece Eu andava de skate quando eu não era boy Andava? Andava com força Ei, Malu Então, meninas Deixa teu número aí Instagram, número 94739030 Só para meninas? Só para meninas, boy E o Instagram? Instagram Malu.leone Pode seguir lá Pode vir que você vai ter amor garantido Pode vir que aqui tem de sobra, boy Pode vir Tchau 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 Senhor território Seja bem バarius Número Salsa Salsa Número Noicho De volta Boa Funcionambém Ouv уже Fcorregado Algo Tão No Stockholm Música Senhor e senhores, eu estou aqui com o Corpo dos Bombeiros Estamos aqui com o Érica, com o Érica e Rodrigues Rodrigues, qual a importância de um Corpo de Bombeiros de um evento desse aqui para a galera? Nós trabalhamos com prevenção de acidentes É melhor prevenir do que remediar Eu sempre falo isso para as pessoas que andam fazendo seus eventos Porque o nosso maior foco, além da segurança É tratar também da segurança dos seus frequentadores, correto? Então, esse selo aqui, o Bombeiro Civil, é muito importante Poucas pessoas conhecem o nosso trabalho Eu acredito que, além da importância da segurança interna e externa Nós também trabalhamos com a parte de APH, que é atendimento pré-hospitalar E assim fazendo a segurança do ano da festa e cuidando dos bebos, né? Exatamente Primeiro a minha segurança e dos demais A segurança do local patrimonial fica em segundo plano Rodrigo, me diga uma coisa Se tiver um caba, assim, dois metros de altura Bonitão, passando mal Você fazia uma inspiração boca a boca nele? É, a gente tem que seguir o nosso protocolo, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho Tem que ser profissional Você seria, profissionalmente você fazia? Sim Aí, se você se apaixonasse? É, eu acho meio difícil, mas É complicado, é complicado A gente tem que ser Assim, quando você vai fazer uma inspiração boca a boca Numa pessoa que tá passando mal Tipo um rapaz, assim, robusto, grande, bonito, forte Depois você pega o WhatsApp dele ou deixa pra lá? Eu acredito que não é necessário, né? Mas se ele pedir meu WhatsApp, eu dou Vai que ele precise de socorro, né? Nunca se sabe Sempre tem uma mangueira pra pegar disponível Pra apagar o fogo Sim, sim, sempre tem uma mangueira pra apagar o fogo Porque hoje em dia o negócio é ajudar as pessoas Então vai, parceiro Total Flex É, tem que cumprir o papel, cara A missão dada é a missão cumprida É, tá certo, né? Alguém tem que se sacrificar pelo bando Às vezes Às vezes É, pô, pessoal que não tem coragem tem que ser ousado No meu papel, eu sou ousado Na tal zoeira, é só encontrar Rodrigues Rodrigues é especialista em respiração boca a boca Não só respiração boca a boca, né? Mas também é salvamento aquático, né? A gente também tem o conhecimento de NR35 Que é salvamento em altura, né? E a gente pede pro pessoal não só valorizar Mas também manter o conhecimento Porque é bom do APH É muito bom, certo? É bom e tal É bom Pra quem ama APH Seja no ar, na terra ou no mar O negócio é fazer Exatamente Quando eu era criança eu sempre quis ser herói Então Hoje eu sou um herói sem capa, né? Eu sou um herói, tô servindo E assim vai, tá? Aparecendo os cabos Se for necessário fazer isso Com essa pessoa boca a boca Faz na hora Seja no ar, na terra ou na água É, é Mas desenrola Nós desenrola Desenrola a mangueira Também Ah, na tal zoeira nós, valeu! Música E aí galera, estamos começando mais um evento agora De RX Produções Agora Cadê o Wesley, hein? Wesley? Vem cá Wesley Danato Kess aí, menino Agora Rafael Vitor aí Tô bem, poluísmo e apaixonado Aqui eu tô no arênda É show, papai Música 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 Que belícia! Agora! Que senta aí no túmulo Enfim com a minha esposa Que senta pra ela Parando o peixinho, viu? Que senta pra ele Gostei disso aqui, viu? Que senta pra ela Que senta pra nós Sensualidade mortal aqui, viu? 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 Viu que eu sou werenos Vamos ajudar os eléis A moça vai nascer da moça Viu? A moça vai nascer da moça A moça vai nascer da moça Vamos ajudar os eléis A moça vai noscer da moça Nós vamos ajudar os eléis Viu? Viu? Música Senhoras e senhores de Natalzão, estamos aqui com as meninas das poderosas, eita porra, é as minhas cruchas, puta que pariu Eu já dormi, quando dava uma hora da manhã, eu botava os vidros, eu sozinho em casa, imagina o que rolava Eu, eu pegava logo um gel, passava na mão e fazia massagem no braço Mas estamos aqui, mas eles vieram aqui diretamente para todos, como é que é esse cenário do batidão As meninas chegando junto também, não só os homens, mas as meninas estão chegando junto Também a gente trepa, também a gente gosta e acabou, não é só vocês não, um bocado de macho escroto Fica agora aí Eu acho que a gente está sendo precursora, né, nessa, eu acredito que sim, nessa onda de mulher no paredão Mulher que pode sensualizar, que pode falar mesmo a putaria Que é uma coisa que desde as vó da gente que existe, todo mundo gosta, né gente É, todo mundo gosta e todo mundo faz, em casa, em todo local, no meio do mato Qual foi o local mais, mais inusitado que você, assim, coisou? Aí foram tantos cantos que eu nem lembro Todos cantos que nem lembro, mas para os meninos que estão vendo a gente agora, que estão, as poderosas Os cabos vão ficar todos doidos quando não chegam, né? Em cima de uma moto, ó, em cima de uma moto, gente, ó, é top, viu? Caraca, como é que seria em cima de uma moto, mas a moto tem que ser 160, 120 Não importa, pode ser uma mobileta, é só equilíbrio O que importa é o chaveco da pessoa do cabo e tal? O que importa é o chaveco É só o que? Chaveco É, mostra as unhas, as unhas O que importa, galera, é se as unhas estão bem feitas Se as unhas não estiverem bem feitas, eu não importo, mas se estiverem bem feitas, é como? As unhas As unhas Passar no manicure, se estiver bem feita Isso, aí já estou gostando E as meninas dançarinas também, são solteiras, são casadas, como é que é? Eita, ela falou tudo com esse silêncio É solteira casada? Solteira Solteira Meninos, pra vocês que querem escutar as poderosas de a sua música Youtube, Facebook, Spotify, como é que faz? Seguem, primeiro sigam a gente lá no Instagram, arroba aspoderosasoficial Vão lá no suamúsica.com, coloquem as poderosas, Youtube, inscrevam no nosso canal É bem facinho, só colocar as poderosas, vocês acham a gente todo que alugável Porque o negócio é coisar O negócio é fazer a unha, entendeu? É fazer a unha, é fazer a unha Conhece Conhece com dois S Com dois S, conhece E pra você, quer dizer uma pessoa, é melhor ainda? Não importa não, lugar não, mamão Galera, pode mandar mensagem agora Segue também no Instagram Meninos e meninas também Que estão aqui, pode falar com as meninas que estão respondendo lá Isso, pode falar com a gente Comece a seguir a gente, arroba aspoderosasoficial Segue o nosso pessoal também, é só sucesso, só conhece Tá meio preto, mas tá de boa Natalzoera é nós, valeu! Tamo junto Senhor e Senhor de Natalzoera, em nome de RX Promoções RX Produções Diretamente aqui de Toro, isso aqui foi mais um vídeo E antes de mais nada, deixa aquele like Se inscreve aqui no nosso canal Pra ajudar nós a fazer mais resenhas, mais floragens E... Eita, dimantela da bexiga Valeu, Natalzoera é nós E até o próximo vídeo, valeu!